E aí gente, vamos fazer uma conserva de garoba? Isso mesmo, a garoba já tá aqui ferventada, cozidinha, uma delícia. E ó, eu cortei as rodelas grandes, vou colocar aqui, dentro desse vidro aqui. E aí, você pode cortar o tamanho que você quiser. Delícia. Ó. Um, muito bom. Aí, o que que eu vou fazer? Um. Vou secar a minha mão, vou pegar o sal. Coloquei aqui, vou pegar um sal grosso de churrasco. Não vou colocar muito, vou colocar o tanto que dá pra sal, pra ficar um tempero bom. Vou pegar um orégano. Isso. Aí, eu vou colocar água filtrada. Ó. Eu coloquei de água até aqui. E agora até aqui, vinagre. Eu vou usar esse vinagrezinho aqui, ó. Ele é de limão, da Zaeli. Usar o de limão, porque a conserva fica branquinha, tá? Aí, você coloca até cobrir. Tampei minha conserva. Vou levar pra geladeira e toda vez que eu quero, eu vou lá pegar minha conserva de guiroba. Exatamente. Então, essa é uma dica maravilhosa, tá? Pra você fazer. E, olha que lindo. Aí, o sal, esse sal de churrasco é aquele que tem todos os temperos, tá? E olha, gente, uma delícia. Pra quem gosta de uma guirobinha, aqui, ela. E aí, o sal, esse 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 salão, 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 Obrigado.